Saiu o barco espanhol, escolheu o lado direito da boia O barco brasileiro escolheu o lado esquerdo da boia E aí estão os dois na briga pela liderança e vamos acompanhar agora esse contravento O Nick Grail conseguiu encostar no Damian Camps Cada um escolheu o lado do pente, o Nick saiu para a direita O Nick Grail é bom pra gente O Nick Grail vem em 4 Na trás do Ralph Rosa que está em 3º O Nick Grail está muito bom nesse momento Provavelmente é ele que está levando o título É isso aí, informação para você na palma da mão Direto aqui do canal de São Sebastião do 49º Campeonato Mundial de Sniper